Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de react, vamos à próxima canção dos comentários. Olá, K, reage a Fernando Machado Soares, o meu menino é doiro, se inscreve. Obrigado. O meu menino é doiro, se inscreve. 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 Adorei, adorei. A letra é um pouquinho repetitiva, mas neste caso a gente ignora, né? Vocês sabem que eu não gosto, mas neste caso eu já nem levei em consideração, porque é tão bonito que a gente não leva em consideração essa parte. Melodia é incrível. Que voz! É uma obra de arte. Amei, amei muito. Muito obrigada pela sugestão. Senti um calorzinho no coração e curti, curti. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo. Música Música Música